Prestar contas é não só uma obrigação dos eleitos para com os eleitores, mas é também um dever, porque é uma oportunidade de envolver os eleitores e toda a comunidade naquilo que é a governação local e é isso que nós pretendemos com a semana da prestação de contas entre outras iniciativas que já fazemos pelo terceiro ano consecutivo. O teste é uma iniciativa que o município de Valongo já está a desenvolver há cerca de três anos. Inicialmente foi um desafio, porque a construção de uma apresentação, ou seja, pegar num aspecto contabilístico e disponibilizá-lo de uma forma muito simples para que as pessoas percebam é sempre algo complicado e, portanto, penso que está a correr bastante bem. As prestações de contas nas autarquias locais, eu acho que é um caminho fundamental para o futuro do poder local. O povo, na sua base, tem a necessidade, tem a obrigação também de perceber onde os capitais públicos são investidos nas suas comunidades. O povo, na sua base, tem a obrigação. Foi muito claro na forma que me falou. Fiquei a saber coisas do Conselho que não sabia. E realmente dá para conversarmos todos. É uma conversa em família, informal e que eu gostei imenso. Portanto, eu acho que isto que é a coisa melhor que pode acontecer numa autarquia, a clareza de quem nos gera, de quem está a gerir o dinheiro público, tudo o que seja claro e limpo, acho que é a coisa mais importante de tudo isto. Portanto, acho que este Sr. Presidente da Câmara está a cumprir aquilo que prometeu em 2013 durante a campanha eleitoral. Eu acho que esta iniciativa é muito pertinente e muito positiva para todo o Conselho, especialmente, em particular, para os irmesidienses. Este horário também é um horário facilitador para que as pessoas possam ser mais participativas. Eu penso que é o caminho para o futuro. Nós acreditamos muito que o investimento em cidadãos mais capazes, mais autónomos, é o investimento em aliados, os melhores aliados para a boa governação, com rigor, com transparência, porque é isso que determina mais confiança na relação entre eleitos e eleitores. Música Amém.